Olha que eu tô ganhando em batalha, é pra pagar minhas contas Então paga as tuas contas, mano, eu vou indo além Na sua casa cê devia ter um beat lá também Vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu, vem com a tropa do Leleu Acabei com o Mano e o Johnny, então manda, viu, Fael Ah, vem aqui pegar um presente pra você no saco do Papai Noel Deixa de ser esguido, meu mano, sou inteligente Você não tem rima e o Fael não tem dente Fala